Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la. O príncipe da paz. Se procura pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde, no seu interior, neste domingo, dia 25 de fevereiro, você terá um encontro com a paz. Às 9h30, no Templo dos Maiores Milagres, na Rua Doutor José Espírito Santo, número 36. No Porto, na Rua Diegas Muniz, número 485. Ou no Universal, que se encontrar mais perto de si. A Rua Doutor José Espírito Santo, número 483.